Música Gente, vamos nos sentando de forma confortável, coloquemos nossos celulares em silencioso, esqueçamos o que está lá fora e nos concentremos em agradecer a presença sempre amiga, sempre amorosa do nosso Mestre Jesus, daqueles amigos espirituais que nos acompanham nesta encarnação, daqueles amigos espirituais que nos abraçam e acolhem nesta casa, em especial na noite de quinta, e agradecemos que eles possam abençoar a nossa noite para que, como sempre, transcorra em clima de muita paz, de muita luz, de muita harmonia e de muito aprendizado diante da mensagem que Fernando hoje nos traz, porque sempre que aquilo, aquele que ouvimos, podemos dali tirar o que vem em termos de dúvidas, de busca interior. E nessa busca, vamos crescendo, vamos evoluindo espiritualmente. Mestre amigo, a sua paz, a sua luz, são nossos alicerces. Esteja conosco, agora e sempre. Assim seja. Nossa leitura de hoje do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Saibamos confiar. Não andeis, pois, inquietos. Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 31. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Assim nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas, marcham atormentados por desconfianças atrozes e, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito e afrivolidades de toda sorte. E, se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Hoje nós estamos com mais um palestrante convidado, velho conhecido, Fernando Santos, e vai nos trazer a mensagem de hoje, Filosofia e Religião. Boa palestra. Boa noite. A toalha queria pegar meu pé. Eu estava refletindo um pouco sobre essa temática, Filosofia e Religião. E há pouco eu estava aqui sentado, e eu conversava um pouquinho com a Ana, e eu falava, de fato, o que é ser espírito? Ser espírito no sentido de se perceber, de interagir, de estar vivendo em uma dimensão aonde o olhar é esse olhar, Senhor de si, enquanto espírito. que perpassa a tudo, também com o mesmo conceito de ser espírito. Tem uma coisa nessa casa que eu acho muito interessante, no seu idealizador, encarnado, que, para mim, é algo de um valor filosófico de extrema beleza. É justamente o valor filosófico de ser capaz de dizer que esta casa em si não brilha para que as pessoas se tornem espíritas, mas sim para que as pessoas se percebam espírito. Perceber-se aquilo que verdadeiramente são. perceber-se além da névoa da ilusão de ser apenas aquilo em que está. Essa característica ela é de um valor incomensurável ao se apresentar dentro de uma casa religiosa. E justamente incomensurável porque neste momento ela está rompendo valores significativos que transforma instituições em elementos maiores do que o próprio indivíduo. Simplesmente ela transpõe a barreira de procurarmos ser mais um para encontrarmos o desfecho de nos percebermos um. e isso é extremamente importante porque ao falar na junção de dois olhares e eu gosto muito dessas figurinhas eu trouxe duas aí um é do pensador e a outra talvez seja da oradora depois que eu me ative que eu tinha trazido duas figuras onde uma traz o masculino e a outra traz o feminino aonde talvez literalmente a ideia desse pensar perpasse por essa ideia do arquétipo do masculino e a ideia do sentimento ela perpasse por essa ideia do feminino e esses dois aspectos se completem em nós porque quando vamos então falar para bailarmos um pouco pela filosofia vamos entendê-la na forma como eu abraço como amor ao saber e veja esta filosofia ela vai diferir ela vai diferir do que nós vamos entender consciência porque ela não se pauta nas experiências empíricas e do outro lado quanto a religião ela também vai diferir porque ela se pauta quanto ao uso do elemento racional da razão e aí vamos nos debater com um elemento que faz parte porque justamente este lugar é o lugar de algo que se diz literalmente guiado pela razão porque falamos de uma crença mas uma crença balizada pela razão a ponto de seu delineador ele descrever que se algo fosse provado ser diferente daquilo mudaria-se o postulado então de um valor significativo porque surgindo no momento do positivismo que justamente pauta-se nestes elementos ele descreve que não é absoluto porque literalmente o amor ao saber a primeira coisa que tem que incorporar a si para si um ser é entender que nada é absoluto tudo é mutável e é justamente essa mutabilidade que dá as coisas a diversidade e é esta diversidade que nos coloca então nesse galardão de algo tão rico porque justamente aquilo que nós pela ignorância mais não gostamos que são as diferenças é o grande elemento que nos permite avançar sempre porque é essa característica do humano a sua singularidade e para falar de filosofia vamos falar dessa singularidade desse momento aonde o indivíduo olha para a vida e a partir daí desperta em si as questões sobre esta própria vida e aí então as questões maiores sobre existência sobre o saber o conhecimento isso começa a mobilizar este ser algo de importância sim porque o coletivo onde é tudo igual é onde nós vivíamos nós vivíamos antes no Éden e a partir do momento que comemos da árvore do conhecimento nós então caímos do Éden o Éden que nós vivíamos olhando do ponto de vista filosófico era o Éden da ignorância da ingenuidade então ali é o mesmo Éden no qual os animais se encontram porque eles não têm esta habilidade do uso da razão do raciocínio e veja só nós continuamos ainda às vezes buscando cultuar este Éden o Éden de voltar de novo aonde abdicamos do elemento que nos coloca como humanos termos provado da árvore do conhecimento do bem e do mal e por vezes isso nos convida exatamente a buscar perceber esse olhar que vai falar sobre essa busca desse saber a busca desse saber que vai caracterizar o humano por que um animal quando está frente a uma situação em que o alimento lhe falta ele não fica questionando nada será que não compraram será que faltou será que teve engarrafamento na paralela será que alguém foi assaltado não não encontrou acabou mas nós não falar desse elemento então vamos dizer que isso é para os filósofos todos nós filosofamos todos nós buscamos trazer encontrar explicações buscamos mirabolar respostas principalmente quando se trata da vida dos outros porque todos nós temos a resposta brilhante para resolver o problema do vizinho do filho do vizinho do filho da irmã nós somos fantásticos nisso agora na hora de fazer conosco mesmo por que que é tão diferente então quando nós vamos olhar a partir daí significa que esse olhar quando ele está se formando vai nos fazer ficar assim reflexivo eu estava aqui na mesa um pouco antes sentado e estava assim olhando a presença de todos vocês e veja só nós que já fomos capazes de fazer barbaridades hoje somos capazes de estar sentados buscando entender ouvir abrir abrir o nosso coração para algo que nos ajude nessa busca interna que é o que a filosofia expressa do humano no seu encontro na busca das respostas então quando nós olhamos assim vamos ver o quanto nós evoluímos até onde nós fomos onde nós estamos uma coisa que é muito interessante a olhar é que se olhar as diferenças tem um monte de coisa diferente mas se olhar as semelhanças dá para sentir uma luz muito bonita no coração de cada um a luz que expressa essa busca essa necessidade de encontro e quando a gente vai falar de necessidade de encontro esse encontro vai variar muito sempre muito a depender especificamente do olhar então quando vamos falar dessa busca vamos precisar antes de mais nada respeitar o olhar porque aliás eu tenho um outro viés eu não gosto muito de conhecimento distante das definições muito bem estruturadas muito bem arrumadas porque quanto mais estruturada e arrumada mais um recorte ela é quanto mais recorte ela é menos ela pode ser generalizada e ampliada e esse olhar que a gente precisa ter esse olhar ele precisa ganhar essa multiplicidade multiplicidade para que nós sejamos capazes então de construir um caminho porque veja só se olhar filosofia como esse amor ao saber como essa busca a primeira coisa que eu preciso perceber e eu sei entender que todos podem filosofar alguns vão dizer que filosofar só em alemão por causa dos grandes filósofos alemães mas filosofar está dentro da condição humana do viver e quando vamos começar a olhar isso ele vai nos convidar a perceber essa multiplicidade de olhares porque aqueles que postularam muitas coisas postularam porque subiram nos ombros de gigantes porque não vem do nada e alguns vão até descrever que alguns autores se descreviam distanciados de outras obras literárias quando começaram a ver mas se filosofa muito antes da existência das obras literárias mas pautado naquilo que ele então tinha de cabedal vamos começar a perceber que vamos nos tornando cada vez mais evoluídos quanto mais temos integrado a nós habilidades e uma das habilidades maior que falar da busca do valor da busca do saber é conseguir compreender que quando em vez de discriminarmos algo nós integramos algo nós começamos de fato a ampliar o nosso olhar ampliamos o nosso olhar a partir do momento que nós integramos a nosso olhar o olhar do outro então podemos imaginar que aquele olhar distante que estava solto como ele pode ser mais rico na sua capacidade de dar respostas no momento que nós abrimos essa possibilidade que nós não queremos nos tornar donos de uma única verdade porque a verdade não é única a verdade é múltipla e quando nós então começamos a fazer isso a gente pode se lembrar um pouco do que está dito lá no Velho Testamento quando frente a Sardente Moisés diz e aí como é que eu digo para o pessoal e ele diz diga que eu sou lhe mandou então eu sou lhe mandou a minha um convite para que cada um de nós possa dizer eu sou eu sou o que porque se lembra que eu mostrei alguns olhos ali alguns olhares então na realidade quem é que está filosofando quem é esse eu sou que está se fazendo na vida porque esse convite ele nos leva a necessidade de buscar nos enxergar porque para falar da filosofia enquanto essa busca esse encontro do saber do conhecimento do olhar sobre a existência nós precisamos identificar quem está ali falando quando começou então o homem a sair daquele era e da ignorância ele começa a raciocinar a pensar ele começa a criar um valor de criticidade ele começa então a poder dizer isso é bom isso é ruim comeu do fruto da árvore do conhecimento começa a separar o bem e o mal e a partir daí lógico nós não fomos feitos para viver o que sozinhos mas sim viver em comunas então então quando começamos a nos agregar veja que agora para conseguir viver junto começamos a ter que normatizar criar então normatizações então agora esse essa busca sobre os valores da existência que vamos trazer como se fosse algo para mim é esse encontro porque cada um de nós somos uma singularidade então essa busca desse valor essa busca do que é existência ela que respondia a mim ela agora precisa assumir elementos de enquadre de quem está junto e é assim que justamente ela vai evoluindo quando nós vamos olhar agora a religião na busca desse saber e desse conhecimento na busca de compreender a existência aparece algumas questões quem sou de onde venho para onde vou quem me criou e aí aparece a questão do criador e ainda retornando ao mito da queda do éden vamos perceber a ideia de que caímos do éden nos afastamos da presença do criador e isto é que foi a queda e é o ponto que talvez vá unir religião quando falamos religião para o ocidente que é esse elemento de religar-nos com Deus aonde que em algumas crenças no oriente certo não há um religar porque nós somos está em nós nunca houve essa quebra essa ruptura então está em nós só que quando nós vamos olhar às vezes isso aí era imagem de um sol olhando de dentro de uma caverna então a luz do conhecimento nos traz isso é como se abrisse o sol e nós conseguíssemos enxergar as coisas do lado de fora e que essa coisa que nós enxergávamos na realidade tinha por elemento revelar a cada um de nós o nosso caminho literalmente revelar o nosso caminho porque lembra quando eu falei que nós somos excelentes para conseguir explicar para conseguir dar soluções para todo mundo para tudo que é lá fora agora qual é o problema quando é para a gente então é essa luz que se abre que nos coloca frente a frente então com o mundo que está pela frente essa luz é a luz que deve iluminar o nosso caminho então a a busca ela tem um direcionamento que precisa se formar em nós para que esse espírito possa então se perceber e ganhar forma e dizer quem é então quando eu comecei a falar sobre a mola mestra dessa casa que seria se perceber espírito para mim isso unifica essas duas áreas de saber a religião e a filosofia quando você começa a dizer agora quem está olhando e quem está postulando aquelas verdades quem está buscando aquelas respostas para que então possamos dar aquilo que ela se desdobra que nos faz estar aqui que é a religião um sentido para que nós possamos respondermos quanto a um sentido para tudo isso porque aquele elemento que aparece ele é singular somos cada um de nós e eu trouxe aí um quadro muito interessante que tem vários rostos que nos lembram Jesus a imagem daquela barba dos cabelos então o que é que nós estamos buscando trazendo a ideia do filosofar como essa busca aonde eu trago a buscar entender explicar a partir de elementos racionais e vamos olhar para isto e nós vamos dar então a Cristo um rosto ou seja a religião dar a ela uma face única e aí é outra coisa que é muito legal para mim a imagem de Jesus porque justamente todas elas são Jesus e veja que se nós olharmos eu trouxe atrás de cada uma delas um rosto porque nessa busca pela vida a busca no sentido da vida a busca do sentido da existência a busca da onde a filosofia trazia a imagem da pedra filosofal que era capaz de transformar o chumbo em ouro que seria transformar a nossa vida certo como é como nós a percebemos ainda de choro e ranger de dentes de dificuldades de mundo de provas e expiações em um mundo de luz entendendo luz dentro do simbolismo que colocamos que seria esse mundo de plenitude como alcançarmos essa plenitude então que seria essa busca que a filosofia nos iria colocar frente a frente se nós estamos ainda a procurar uma imagem única e não verdadeiramente buscar enxergar esse valor nas pessoas com que nós nos encontramos lógico porque Jesus não é uma face Jesus é uma atitude Jesus é uma atitude e quando então começamos a perceber isso vamos notar que há um convite a essa atitude no momento em que eu reunindo filosofia e religião eu quero abraçar o ser naquilo que ele é espírito que aí então vamos nos habilitar a enxergar Jesus em outras pessoas eu trouxe aqui a imagem de homens brilhantes homens conhecidos de muitos de nós e se a gente falar deles vamos encontrar nas suas pegadas traços daquilo que Jesus trouxe então quando vamos olhar vamos começar a perceber que então há um pedacinho de Jesus em tudo que é lugar mas quando eu trouxe a ideia de que se perceber espírito é confluir esses dois olhares é que a gente consiga acordar de manhã olhar para o espelho e enxergar esse Jesus em nós enxergá-lo como potencialidade e não como uma coisa sombria como algo inalcançável porque veja só no momento que a busca pela pela vida pelos valores da existência de buscar olhar o viver e trazer respostas que ela então representava algo de foro íntimo porque cada um de nós temos uma estrutura e nós nos agregamos e aí a partir daí surge a ideia da necessidade de nos religarmos a algo do qual fomos apartados então começa a fazer-se uma discriminação aonde se constitui que nós vamos entender religião agora não como algo individual mas exatamente como algo coletivo como algo coletivo e o convite que eu faria era então ao lidar com a religião como algo coletivo e que nos convida então a um sacrifício entender que o grande sacrifício que há é o sacrifício de se encontrar no seu próprio caminho então eu busquei trazer a ideia de se perceber espírito para que a partir daí a gente não filosofa então filosofem mas a partir da ótica de ser você um espírito imortal de ser você esse ser que já viveu outras vidas está vivendo agora mais uma de que esse corpo irá retornar à terra e você continua fazendo a sua jornada a sua estrada que tudo que a vida lhe dá nessa estrada vai lhe demonstrar em que nível você está mas esse nível só é perceptível por você porque aquele olhar das buscas do olhar das respostas do olhar das postulações ele tem que se fazer dentro de você para que então esse encontro se faça em você porque justamente tomando de novo a imagem de Jesus ele quando curava dizia vá e não peques mais vá e não repita ou seja aprenda com o que você viveu então veja só se o olhar filosófico pode me levar a postular algo para uma comuna mas eu entendo que quando eu trago para mim eu começo a encontrar as dificuldades então ele me chama a necessidade de um olhar pessoal mas nós vivemos juntos estamos aqui agregados em uma religião essa religião é coletiva quando é que nós vamos poder então nos assumir eu sou como essa pessoa que julga que analisa que postula e agora buscar fazer o seguinte se sou eu esse ser que tudo faz será que sou eu o ser capaz de não me olhar mais como um amontoado de partes mas sim comunidade e aí então eu perceber que a religião que é esse encontro que eu busco ela só pode se constituir plena quando ela se constitui em mim deixando de ser então uma religião coletiva para se tornar uma religião pessoal que é a junção de fazer com que então essa sua conexão consagrada que se estabelece agora ela passa a olhar para o outro de uma outra forma sem mais querer o colocar colocá-lo numa mesma panela no mesmo bloco na mesma coisa lhe convidando então a não ficar correndo como nós vivemos a correr para dar respostas a todas as coisas que nos afluem mas são respostas voltadas não para você mas para o coletivo que lhe envolve então quando nós estamos falando nisso é que é o coletivo que nos envolve que vai mostrar o quanto nós brigamos com nós mesmos e é justamente esse elemento que é o alfinete que está embaixo da cadeira de cada pensador porque o filosofar surge do pensar e ele se torna presente quando essas divergências aparecem então esse é o convite de que você se perceba nesse papel veja quais são os pontos em que a vida está lhe trazendo esses elementos de divergência e fazendo você sair do lugar comum do lugar comum e aí então saindo do lugar comum agora você começa a responder para você enquanto esse filósofo individual qual é a proposta que você está buscando para não ser alguém mais que vem aqui sente e esteja esperando que o ser encantado se materialize e toque e você se transforme se há um ser encantado capaz de fazer isso ele é você o quanto você começa a ganhar a consciência de que esse toque mágico ele se faz quando você amplia o seu próprio olhar para que essa busca se faça em você encontrar uma unidade em você mesmo para que você possa saber que essa unidade ela tem vários aspectos ela tem as suas experiências pregressas lhe constituindo então você não é uma tábula rasa veja que você trouxe outras experiências mas isso só é útil se você conseguir olhar para o seu para o seu irmão e enxergar que ele também traz as experiências dele e abraçando a ideia de ser espírito estar dentro desse elã do ser imortal é que como ele traz as características dele você não pode querer impor a ele ser quem você quer então você não pode querer que ele seja metade da sua laranja aquela coisa linda e bucólica da alma gêmea que se encontra e faz aquela coisa maravilhosa não respeite-o porque se assim você começa a entender você quer respeito então você está filosofando de uma forma que o seu filosofar traz em si o respeito aquele que está com você a caminhar e aí você pode então perceber que aquilo que você está passando que você tanto chora se debate são provas 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 para quem para você mesmo porque você ainda não acredita porque a questão da crença ela se faz como elemento figurativo porque no momento que você vivencia isso não precisa mais ser acreditado isso já está integrado isso faz parte de você e aí então você vai entender o porquê das expiações porque as vezes a nossa ignorância é tamanha porque nós quando começamos a usar essa habilidade de postular de trazer explicações de fazer projeções nós achamos que só nós temos a resposta e aí então nos vemos por vezes nos colocando como juiz do outro e aí então é onde esse filosofar vai ganhar então um aspecto doloroso e aí nós voltamos com ele para o que? para expiar e através da expiação entender que essa rigidez não faz com que você possa ir adiante porque você é o único limitador da sua própria trajetória e aí você vem de novo e aí quando vem enfrentando as suas dificuldades para frente a elas quebrar a rigidez que você construiu com o seu olhar porque a educação desta encarnação se volta a isso essa é a finalidade desta encarnação esse é um dos sentidos que aí então o olhar para ele pode lhe trazer a necessidade de enxergar qual é a sua visão de mundo para que então estando numa casa espírita como aqui está esteja buscando então entender que lente é essa porque essa visão de mundo é tão significativa que um dos livros mais brilhantes foi escrito o evangelho segundo o espiritismo ou seja o evangelho na visão do espiritismo e a ideia então como comecei essa história é que você veja a vida conforme o espírito para que então olhando para tudo isso você possa entender o sentido do livre arbítrio porque é algo que está aí na mão de todos nós para nós entendermos um pouco mais isso é assim a vida lhe dá algo o que é que você faz com isso reclama se debate joga sobre o outro ou elabora a partir daquilo que a vida viveu então quando nós vamos olhar desse jeito vamos entender porque justamente o filosofar se ele não se transforma em ação em atitude ele se perde ele simplesmente vira objeto distante agora se ele se coloca como elemento de lhe levar despertar a valorizar e olhar a sua vida a mudar a sua trajetória ele ganha outro rumo e aí ganhando outro rumo ele vai lhe ajudar a admitir os equívocos da sua personalidade porque a gente fica esperando que esse despertar seja o religare que é literalmente aquele toque às vezes mágico de quem você vai encontrar em alguém que está lhe dizendo e um passe que você recebeu já que a casa espírita gosta muito do passe certo? daquele trabalho de desobsessão que você fez não as grandes montanhas que nós temos a atravessar está dentro de nós mesmos e vamos agora entender que a religião que nos agrega como religião coletiva nos convida a uma religião pessoal que isso é capaz de ser assumida se eu começo a me ver como filósofo do meu viver e aí então eu consigo perceber que há uma necessidade de reconhecer os sacrifícios que eu preciso fazer para as transformações as mudanças na minha vida porque esse sacrifício torna-se sacro ofício e aí então nos ajuda a perceber que esse sacrifício nos leva a plenitude então essa plenitude é o que nos faz fazer as pazes com nós mesmos então aonde possamos nos apossar do olhar filosófico para nos reencontrarmos com nós mesmos aonde nós possamos então entender a necessidade de nós nos reconstruirmos que na realidade é nós nos apropriarmos do que somos e aí então essa imagem nos ajude a olhar para a vida de uma outra forma e nos ajude então a em vez de se colocar como aquele que está a inquirir e apontar a dar respostas para o outro a falar sobre o existir dentro de uma ótica que fica apenas da boca para fora e aí vamos entender isso quando falamos por exemplo de política dentro do caos em que nós vivemos aqui no Brasil mas se vive também em outros lugares do mundo e nós quando vamos olhar falamos de como o outro estará a se comportar vamos falar de valores éticos para o outro e nós não conseguimos olhar isso para nós e aí mais uma vez vamos falar do coletivo que é justamente também dessa conexão que a religião traz com o sagrado com o divino e sem conseguir identificar esse sagrado no outro e em mim então quando nós começamos a despertar para que assumir essa posição desse ser racional que é capaz então de sentir julgar avaliar valorar ele precisa utilizar isso para se transformar e nós começamos a entender que o que é que nos faz nos debater porque aquela imagem que foi a primeira que eu trouxe do pensador é que você vai programa postula projeta e não sai tudo como você pensa porque a vida ela tem essa sua particularidade de justamente pela sua mutabilidade ela poder se fazer como uma possibilidade ainda não cumprida que cabe a você fazê-la ser e quando nós olhamos isso aí então o religare vai nos trazer a que que é o elemento religioso a ter consciência do nosso viver então ele vai dizer que quando você pede força a vida lhe dá dificuldades para você se fazer forte então se imagine entrando pelaquela porta e pedindo isso e não o contrário pedindo uma bênção pedindo aquela luz maravilhosa agora lógico às vezes a gente está tão quebrado que a gente tem que entrar pedindo mesmo mas não já sentou não já está melhor não já está daqui aqui há um ano dois anos três anos não já se refez agora deu um sentido para o que você veio fazer na sua vida não aqui aqui também mas na sua vida porque aí você vai entrar por ali e vai dizer o seguinte você vai pedir sabedoria porque você vem assistir a palestra buscando sair daqui mais sábio mais rico mas olha o que que a vida lhe dá ó pessoas com problemas ela lhe dá problemas para você resolver porque você só se torna sábio vivendo e fazendo e não pelo discurso porque senão aquela frase fantástica amai-vos uns aos outros já estaríamos todos nós iluminados quando você pede prosperidade o que a vida lhe dá cérebros e músculos então quando chegar ali peça força para você batalhar pelo aquilo que você precisa determinação para ir atrás daquilo que você quer quando a gente vai pedir então coragem ela vai nos dar o que obstáculos para a gente superar porque a coragem não vem de ninguém você constrói em você mesmo e toda vez que você enfrenta você supera por quê porque tudo passa você estar aqui hoje um exemplo disso porque você já superou tantas coisas quando então você pede amor que é o que a gente vem buscar aqui meu irmão Chico Joana Bezerra envolva na sua amorosidade aí eles diriam o amor que tanto buscas está dentro de você basta que você deixe ele germinar e tornar-se essa árvore frondosa que você acredita que há porque ele se espraia desse jeito quando a vida lhe dá pessoas com problemas para você ajudar é a chance de você deixar então esse amor brotar crescer quando então você pede oportunidades favores a vida vai lhe dar oportunidades e quando você olha essas oportunidades você diz nada disso eu não recebi nada daquilo que eu queria nada nada do que eu pedi veio mas você vai entender que você recebeu tudo que você precisava e quando a gente olha isso tudo nos ajuda a não sermos seres errantes como se tivéssemos sempre a ter uma ou outra possibilidade não o grande olhar do filosofar vai nos dizer que tudo vale a pena quando a alma não é pequena então valorize a sua vida valorize o que você está dizendo e veja que o sagrado que você tanto procura que pode ser expresso em todos os símbolos que vão trazer a imagem da religião está em você está na sua mão está a seu alcance e aí então nós vamos entender que esse iluminar-se auto-iluminar-se é ser capaz de perceber isso e Rosa eu vou querer você me ajuda aqui um pouquinho porque eu sou triste em fazer uma coisa que eu vou fazer aqui agora mas eu vou também pedir a como é o apoio de vocês é que ao conectar filosofia e religião que eu falei no perceber-se espírito para mim é um personagem fantástico que tinha plena consciência disso e que nos evoca internamente a consciência disso então eu acho que aí para tentar ele diria para vocês eu sei que vou te amar vocês me ajudam que minha voz é horrível eu sei que vou te amar por toda minha vida eu vou te amar em cada despedida eu vou te amar desesperadamente eu vou te amar eu sei que vou te amar por toda minha vida eu vou te amar em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será pra te dizer Que eu sei que vou te amar por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Obrigado Então acho que esse ser magnífico diria isso pra gente Então que essa busca Que esse elan Que nos brinda Nos leva a fazer isso A dizer sempre Eu sei que vou te amar E seja esse elemento que conecte Filosofia e religião Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto